Fala aí galera, tudo beleza? Eu sou o Odese, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje pessoal, nós vamos começar aqui pelo básico, desenhando uma cartoon de Minecraft, começando exatamente pelo básico e vamos tentar chegar até o avançado, até o nível do Odese Design. Vamos tentar superar esse cara aí galera, beleza? O que eu estou falando? Esquece isso. Que vacilo. Caralho, acho que eu vou excluir tudo isso. Mentira. Então galera, vamos começar aqui logo então com o vídeo, porque o vídeo eu quero que seja bem dinâmico, bem rápido mesmo. Então para isso, o que nós vamos fazer aqui? Eu estou usando aqui o Magal Studio para estar fazendo as cartoons, como eu faço sempre. E o que eu vou fazer aqui agora então? Eu vou pegar aqui a ferramenta do quadrado aqui, de forma geométrica. No caso aqui, no Magal Studio eu tenho que segurar o Shift e largar para fazer um quadradinho bem legalzinho mesmo assim. Eu vou deixar ele bem no centro aqui, beleza? Tá beleza esse quadradinho. Não, tá muito grande na verdade. Vou deixar ele menorzinho assim, ó. Beleza. Temos aqui então um quadradinho. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V nele aqui. Eu vou dar um Ctrl-T aqui para poder modificar o tamanho dele. Aí eu vou fazer ele um pouco menor aqui no centro aqui, ó. Beleza? Esse quadrado aqui, ó. Eu posso até deixar ele mais claro assim, mais ou menos assim que dá bom. É, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a ferramenta de reta, né? Assim, ó. Tá ligado? E nessa mesma lei aqui que eu baixei a velocidade dela aqui, entendeu? Vou deixar isso aqui para o centro aqui. Eu vou traçar uma reta aqui exatamente no centro. E outra reta no centro também, só que na horizontal. Desta forma assim, ó. Tá vendo? Você pode ver que nós temos aqui quatro quadros, né? Um, dois, três... Caraca, que letra horrível. Quatro. Nesses quatro quadros aqui, ó, para cada quadrado existe uma metade, certo? Então, nessa metade aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou selecionar de novo aqui, assim, ó. Vou bem no meio aqui e fazer dessa forma assim, ó. Beleza, pessoal? Agora nós temos aqui oito partes. Essas oito partes aqui nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Vamos dividir apenas essas duas aqui no meio. Assim, ó. Dessa forma assim, ó. Bem no meiozinho, assim, ó. Beleza? Beleza. Agora aqui, ó. Nesse centro aqui nós temos onde vão ficar os olhos. Nessa parte aqui, ó. É onde vai ser o canto dos olhos. E nessa outra parte aqui será o canto dos olhos, né? Perto da orelha. Entende? Então vamos ver como é que vai funcionar isso, então. Eu vou traçar aqui uma outra linha aqui, um pouco mais embaixo aqui, é que é pra definir o tamanho dos olhos. Então meus olhos vão ter esse tamanho aqui, ó. Eu gosto de fazer essa parte aqui pra testa, essa parte aqui pros olhos e aqui nariz e boca. Entende? Então aqui, ó. Eu vou fazer aqui um estilo de olho que eu gosto de fazer mesmo, né? O meu estilo mesmo. E se você tiver o seu, você pode fazer o seu. Se você não tiver o seu, você procure desenvolver. E eu tô obedecendo aqui aquelas marcações que eu fiz ali antes, né? Como eu tô fazendo um estilo anime, né? Com os olhos mais exagerados, assim. Então eu não tô obedecendo muito a regra das metades que eu tô fazendo aqui, ó. Caso você não conheça a regra das metades, eu tenho um vídeo explicando aí. Acesso aí que dá certo. Agora pra fazer a boca aqui, nós vamos pegar essa linha aqui. Essas duas linhas aqui, ó. É o tamanho da boca, certo? Fez isso aqui, já deu bom, ó. Você pode fazer do jeito que você quiser, ó. Pode fazer do jeitinho que você quiser. Fazer lá pra baixo, assim. Fazer conversando, sabe? Pode fazer ela, ele... Carinha, tipo, sorrindo. Entendeu? Que dá bom, cara. Você faz sempre nessa parte aqui, nessa área, entendeu? Que dá tudo certo. A sobrancelha também é a mesma coisa. Pode fazer sempre nessa mesma área. Que sempre dá bom, cara. Sempre vai ficar certinho. Olha só como é que é simples e rápido de você construir um rosto. Eu gosto de fazer orelha nas minhas skins, né? Então eu vou pegar aqui essa parte aqui, ó. E desenhar aqui uma orelhinha, assim, ó. É estilo coisa minha. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz, né? Eu gosto de ter um pouco de trabalho, né? Beleza. Temos, então, esse esboço aqui, ó. Aqui quadrado aqui. Eu posso até diminuir também. Aqui que nós não vamos usar. Posso mesclar aqui as duas leis que eu acabei criando, né? Pra ficar uma coisa só. Agora a gente pode estar fazendo aqui a arte final. A line art desse bagulho todo aqui, ó. No manga studio eu gosto de criar uma lei abertor. Porque a lei abertor, ela me dá isso daqui, ó. Caso eu erre, ou caso eu queira apenas uma parte, eu consigo apagar sem apagar o resto, entendeu? Só com uma agilidade de um cirurgião atômico, entende? Então eu consigo fazer uma coisa assim muito mais rápida. Então com isso aqui fica mais fácil de desenhar, entende? É... O que eu vou fazer agora eu vou finalizar, então, essa parte aqui do olhinho aqui. Que eu fiz tudo que eu fiz aqui, né? Vou fazer essa parte todinha aqui rapidão aqui com a timelapse. Vou pegar aqui o quadrado que eu usei rapidinho, né? E vamos terminar isso aqui. Tá aí, pessoal. Eu fiz aqui rapidão aqui o rostinho mesmo. Você pode ver que eu copiei e colei ali a parte dos olhos, né? Pra agilizar o vídeo também, né? É... Agora na parte do cabelo. Eu vou colocar aqui pra vocês aqui um exemplo aí no cantinho da tela. É... um cabelo que eu irei usar. No caso aqui eu vou escolher... Ah, vou pegar esse primeiro cabelo mesmo, vai. Esse primeiro aí. E aqui eu peguei no Google mesmo, pessoal. Coloquei lá no Google lá e... O primeiro que veio eu peguei. Só pra mostrar pra vocês aqui em uma técnica bem simplesinha. De você estar sempre construindo cabelos interessantes. Vamos criar aqui mais uma lei de retorno, né? E agora eu vou diminuir aqui um pouco a gordura do traço, né? Pra metade que tava. Tava 60, por exemplo. Eu coloquei 30. E vou desenhar aqui então esse cabelo. Que eu achei legal aqui. Que eu achei bacana na internet. E vou querer fazer igual pra minha skin. Então vamos lá. E tá aí, galera. Já o esboço do cabelinho do nosso personagem, né? Como eu fiz uma leia diferente o cabelo e o rosto. Eu posso estar voltando aqui na leia do rosto. E apagando aqui facilmente... É... A parte aqui, né? Que... Esse quadrado, né? Por isso que eu gosto de usar a vector layer. Porque ela me agiliza muito o meu trampo. Tá vendo, galera? Agora eu posso voltar aqui na leia de baixo aqui, ó. Por exemplo, tá apagando aqui, por exemplo, a sobrancelha também, né? Deixando ela por baixo do cabelo, assim, ó. Fica muito mais fácil, mais prático pra gente estar desenhando. E tá pronto, pessoal. O nosso primeiro vídeo é isso aí, ó. Né? É... É o básico do básico do básico mesmo, viu, pessoal? Não tem nada misterioso, nada assim grandioso em fazer um desenho desses. Agora esse desenho aqui, ele tá... Tá lá em arte já bonita, já pronto para ser finalizado. Caso você queira ver esse desenho finalizado, né? Da forma que eu faço, né? É... Então mete o dedo no like aí, ó. Vamos tentar chegar a meta de 100 likes. E se ele chegar a 100 likes, eu... Eu solto ele o mais rápido possível. Próximo vídeo, entendeu? E depois eu posso estar explicando pra vocês como deixar ele em 3D também, viu, pessoal? Basta vocês ajudarem aí o crescimento do canal, deixando... Deixando likes aí. E usando os comentários para deixar sugestões de próximos vídeos também, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero ver todos vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e... Falou! Falou!